Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero super que sim, pois eu estou ótima. Bom, meus amores, como contei o vídeozinho de hoje, vou estar ensinando vocês como eu faço as minhas capas atualizadas. Bom, meus amores, mas antes de começar, já dá uma passadinha lá no meu Instagram, que eu acho que eu postei essas duas fileirinhas lá ontem. Eu não postei hoje, tá, gente? Mas eu vou postar. É que, tipo, eu estou meio que sem tempo, sabe, para postar, então eu não postei muito. Bom, meus amores, dá uma passadinha lá no meu TikTok também. E eu postei esse vídeo aqui ontem, gente, passem nele, tá? Que é o meu tema e que eu fiz, gente. Se vocês quiserem tutorial, eu faço tutorial, tá? É bem simples, entre aspas, mas enfim. Passem lá, gente, ajudem a desflopar, tá? Porque eu postei ontem e tá com três visualizações, né? Porque eu postei meio tarde também, mas enfim. Bom, gente, eu queria me desculpar... Bom, gente, eu queria me desculpar... Meu Deus, tá? Oi, Ana. Ok, eu queria me desculpar por eu não ter postado tanto aqui no canal, né? O último vídeo eu postei há dois dias, hoje faz três dias, né? Mas, gente, tipo, eu tentei gravar esse vídeo muitas vezes, só que, tipo, nenhuma ficou bom na vez que eu consegui gravar. Eu esqueci um passo, aí ficou estranho, sabe? Então, eu tô aqui gravando de novo. Então, sério, gente, me desculpem, tá? Esse vídeo saiu hoje ainda, mas ok. Bom, meus amores, uma cheia de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, gente, primeiro vocês vão estar entrando no Google. Bom, gente, aí vocês vão estar pesquisando por Remove BG. Bom, gente, agora que eu esteja falando um pouquinho baixo, tá? É que eu acabei de acordar, entre aspas, então eu tô com um pouquinho de... Eu tô meio cansada, sabe? Mas eu tô gravando aqui, gente, porque eu quero que esse vídeo saia às 12h, então, né? Bom, aí vocês vão estar clicando no primeiro link. Bom, gente, depois que você clicar, vai aparecer essa página e vocês vão clicar aqui em Faça Upload. Bom, gente, aí vai abrir sua galeria. Se não abrir, gente, se não, tipo, abrir na sua galeria, é só você clicar lá em cima em Procurar, tá? Que aí já vai abrir pra cá. Bom, gente, peguei aqui a imagem. E se, ó, não removeu muito bem aqui, gente, porque o gatinho era bem parecido com a cor do fundo, né? Mas, enfim. Bom, meus amores, ignorem qualquer tipo de barulho de fundo, ok? É, mas se não removeu muito direitinho, é só você clicar aqui em Editar, ó. E aqui, você vai clicar aqui, ó, em Apagar barra Restaurar. Bom, gente, eu gosto de deixar o tamanho do pincel menor e aqui no máximo, ó. Só que você tem que, ó, você tem que começar, gente, aqui, tá vendo? Porque senão vai apagar. Ó, aí você vai apagar direitinho. Eu vou apagar aqui, gente, e já volto. Bom, gente, já organizei, já arrumei aqui. Aí, depois disso, vocês vão estar clicando ali, ó. E vão clicar em Baixar Imagem. Bom, gente, depois disso, vocês vão lá no Pixel Lab. Bom, aí vocês vão estar clicando aqui em Cancelar. Eu vou usar mais meu pincel, gente, porque eu não tô usando tanto, né? Aí você vai clicar ali naquela lixeirinha. E vai clicar em OK pra apagar esse texto, né? Bom, aí você vai clicar aqui, nesses dois quadradinhos aqui. Vai clicar em Transparente e em Cor. E vai escolher a cor que você quiser. Bom, depois você vai clicar ali naqueles três pontinhos. Vai clicar em Tamanho da Imagem. Vai clicar em Personalizado. Personalizado. E vai clicar em Capa do YouTube. Bom, gente, ignorem, tá? É que a mídia aqui são um pouco ruim de manhã, então... Bom, depois você vai clicar ali naquele maisinho. Vai clicar em Da Galeria. E vai pegar a imagem que você removeu o fundo. Bom, gente, peguei aqui. E aí você vai diminuir a sua imagem, ó. Pra ficar direitinho e... Pera. Depois disso... Calma aí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Bom, gente, depois disso você vai clicar aqui nesse... Nessa bolinha aqui do meio, ó. Dá pra ver? Acho que dá. E aí vocês vão estar arrastando pra cá. E vão clicar em Sombra. Vai habilitar e vai deixar no 4 ou no 5. Bom, gente, aí você vai em Sombra Interna e vai habilitar também. E vai deixar no 2 ou no 1. Bom, gente, aí você vai arrastar pra cá. E vai clicar em Cor. Vai habilitar. E vai deixar uma corzinha um pouquinho mais escura que o fundo. Bom, aí você vai clicar aqui. E pronto. Bom, gente, depois... Aqui ainda, né? Você vai arrastar pra cá. E vai clicar em Copiar. Pra copiar essa camada, né? E vai ajustar aqui bonitinho, do jeitinho que você quiser. Pronto, gente. Já ajustei aqui. E aí depois, gente, você vai copiar de novo. E vai desabilitar a cor, né? E pronto. Depois disso, é só você clicar ali, ó. Pra salvar. E aí você clica em Salvar como imagem. E clica em Salvar na galeria. Bom, gente, aí agora você vai lá no seu ponto. Aí, gente, você vai clicar ali ou na tela. E vai clicar aqui, ó. Bom, gente, aí vai abrir sua galeria. E você vai pegar a base pra cá pra que a gente fez. Aí você vai clicar ali naquele lapizinho. Vai clicar em Fonte. Bom, gente, aí vai abrir essa página aqui, né? No Fonte. E você vai clicar nesse izinho aqui que tem aqui embaixo. Pera. Aqui. E aí você vai clicar aqui, ó. No negócio do iOS, né? No caso aqui o meu é do iOS 13. E aí, gente, você vai tá escolhendo uma combinação de emoji com oito emojis ou nove emojis, ok? Tipo, se formar, gente, não tem problema, tá? Mas eu acho que não fica muito bonitinho. Bom, gente, eu peguei aqui a combinação de emoji, né? Eu peguei oito. Bom, gente, aí você vai clicar em texto, tá? É que eu esqueci, gente. Eu sempre esqueço desse passo. E você vai copiar, gente, os emojis, ó. E pronto. Bom, depois você vai clicar aqui em Style. Vai clicar em Shadow. Vai deixar o Alpha no máximo. O Radius no 20. O X no 50. E o Y no 50 também. E aí, ó, você vai clicar em Dune. E pronto. Bom, gente, aí você vai diminuir. E eu acho que eu vou deixar no 39, no 38, não sei. Que vai ficar um pouquinho da carinha do gato ali, né? Olha a letra e etc. Bom, gente, eu deixei no 35. E aí depois você vai clicar ali naquele lapisinho de novo. Vai colar os emojis aqui. Vai fazer o mesmo processo que você fez nesse. Aqui nesse outro, né? Pronto, gente. Já ajustei aqui. Acho que ficou direitinho, né? Depois você vai clicar ali naquele lapisinho de novo. Bom, gente, aí você vai estar clicando ali naquele lapisinho. E vai colar os meus emojis aqui. Bom, gente, depois disso você vai deixar só quatro. Opa. Deixa eu colocar aqui de novo, né? E aí, gente, você vai colocar um embaixo do outro. Calma. Vou tirar essa mãozinha aqui. Eu acho. Bom, gente, eu já coloquei aqui. E aí você vai diminuir, gente, num tamanho menor. Acho que eu vou deixar no 36. Ou no 37. Não sei. Acho que eu vou deixar no 37. E aí você vai ajustar aqui, gente, direitinho, tá? Vou terminar de ajustar aqui e já volto. Bom, gente, eu deixei no 36, ó. E aí você vai colocar também o mesmo shadow, né? Que o alfa no máximo, o rádios no 20, o x no 50 e o y no 50 também. Pronto, gente, depois disso, você vai clicar ali naquele lapisinho. De novo. Vai clicar em fonte. Bom, aí você vai clicar aqui no B. E vai arrastar pra baixo e vai encontrar a blacklistete. Gente, eu não sei pronunciar, tá? Então, me desculpem se eu pronunciar errado. Bom, gente, aí você vai colocar o seu texto, ó. É ensinando. Eu vou terminar essa frase aqui, gente, e já volto. Pronto. E aí, gente, depois você vai clicar aqui em down. Opa, esquecer de coisar aqui. Down. E vai abaixar aqui, gente. É, eu vou deixar no 40. Você pode deixar menor também, tá? Eu acho que eu vou deixar no 38, não sei. E aí você vai ajustar aqui, do jeitinho que você quiser também, ó. Enfim. Bom, aí, gente, eu já... Pera, eu já ajustei aqui. E você vai clicar aqui em style. Vai clicar em shadow. Não, em stroke. Vai deixar na cor preta. E aqui no 2, ó. Aí você vai clicar aqui. E aí o alpha no máximo. Rádios no 20. O X no 50. E o Y no 50 também. Vai clicar ali em color. Vai clicar aqui. Bom, aí você vai clicar aqui. E aí, gente. Aqui eu já tenho rosa, né? Você vai criar uma corzinha um pouquinho mais clara. Eu não confio de criar mais claro que isso, tá? Então, ficou assim mesmo. Aí você vai deixar no primeiro daqui uma cor parecida com fundo. Aqui nesse daqui você vai deixar branco. E aqui a mesma cor, ó. E aí você vai clicar aqui. Vai clicar nesse primeiro. Bom, ó. E aqui, gente. Como eu coloquei o como. Eu vou apagar. Tipo, só isso. Pra ficar melhor aqui, né? Bom, gente. Ignora os barulhos de fundo, tá? Passar um caminhão aqui, mas ok. Bom, aí você vai clicar ali. E vai terminar de escrever o seu texto. Bom, ó. Aí ali falta um S, né? Eu vou colocar o S. Como faço. Acho que eu preciso mais, né? Oh, meu Deus. Pronto. Aí você vai diminuir. No mesmo que você colocou lá, né? Eu coloquei no 39. E aí, gente. Como aqui sobrou, né? Eu vou colocar até aqui o K. E aí, gente. Você vai fazer a mesma coisa. Ah, não, gente. Pera. Eu errei isso no outro vídeo também. Aqui. Você vai deixar só branco. Tá? E aí você vai aplicar aqui. E aí, gente. Você vai colocar aqui o Stroke. No preto, no 2. Aí aqui no Shadow. No 20 e tal. E aqui no 50. E aqui no 50 também. Pronto. Aí vai ficar assim, tá vendo? Bom, aí, gente. Ignorem os latidos, tá? Aí você vai colocar... Vai terminar a sua frase, né? O seu título no caso, né? Capas. Atuar. Oh, meu Deus. Usadas. E aí, clica em donde? Oh, meu Deus. Gente, eu sou meio lerda das coisas. Então, eu nunca coloco aquilo lá, tá? Mas, ok. Pronto. E aí, gente. Você vai fazer a mesma coisa que você fez nesse primeiro aqui, ó. Pronto, gente. Ignore o avião que passou aqui. Mas, ok. Minhas capas atualizadas. 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 Pera. Tá. Atuadas. Venham. Ver. Aí você coloca isso aqui, gente. Só pra não ficar... Sobrando espaço, né? E aí você vai colocar no mesmo, né? No caso, no 39. E vai ajustar aqui, gente. Vai colocar no branco também, tá? Pronto, gente. Já coloquei aqui. Aí vai ficar assim, tá vendo? Vou chegar um pouquinho mais pra cá. Pera. Assim, ó. Aí você vai estar clicando ali naquele lapisinho de novo. Vai clicar em fonte. Aí você vai pesquisar, gente, por S. Aqui. Pera. Eu vou procurar aqui. Aqui, ó. Speribi. Eu não sei pronunciar ela, tá? Então, me desculpem. E aí, gente. Você vai escrever Venham. Ver. Aí você vai clicar em Style. Shadow, assim, no 200. O Alpha, né? Aí aqui no 50. E aqui no 50 também, ó. Assim. Aí aqui, gente. No Stroke. Você vai colocar essa mesma cor. Aqui. E vai deixar no 1. Aí você clica em Down. E pronto. Ó. Aí você vai colocar ali, tá vendo? Ó. Vai ajustar aqui. E afins. Pronto. E aí, gente. É. Eu vou deixar aqui no 40. Vai ficar meio estranho, mas ok. Eu vou ajustar aqui e já volto. Pronto, gente. Ficou meio estranho, mas ok. Bom. Aí você vai clicar no lapisinho de novo. Vai clicar em fonte. E você, gente. É. Você vai pegar. Calma. Essa fonte aqui, ó. Autografe. Eu não sei pronunciar ela, tá, gente? Aí. Você vai escrever capa. Opa. Capa. E vai escrever seu nome. O seu apelido. E aqui, gente. Você vai. Meu Deus. Você vai colocar o nome do seu canal, né? E pronto. Vai clicar em down. Vai clicar em style. O stroke você vai deixar na cor rosinha. Vai deixar no 1 ou no 2. Eu vou deixar no 1. Aqui o spacing. Você vai deixar aqui no 0. E aqui no menos 15. Vai clicar em down. E vai deixar aqui, ó. Vai diminuir, né? Eu vou deixar mais ou menos no 40. Ou no 30 e poucos. 38, talvez. Acho que sim. Bom, gente. É assim mesmo. Você vai ajustar aqui, né? Eu acho que eu vou deixar aqui o tilt no. Mais um. Porque é meio torto essa. Essa fonte aqui. Mas ok. Bom, gente. Aí, depois disso. Né? Depois que você ajustar aqui. Você vai clicar ali naquele coisinha. Bom, você vai clicar ali naquele coisinha, ó. E vai clicar em save. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para não estar perdendo nenhum tipo de conteúdo. Que eu vou estar postando aqui no meu canal. E compartilhe esse vídeo. Para chegar em outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até o próximo conteúdo. Tchau. Tchau.